Eu quero minha mãe de açúcar, eu quero meu filho, eu quero você, eu não quero mais. Eu falava, ninguém aguenta mais, isso aqui é uma loucura, isso aqui é um maluco. Explica por que você vai expulsar essa pessoa. É a Rafa. Rafa, pega sua caixa, chegou o fim da sua estadia na casa. Vamos falar sobre o Alexandre? O Alex amava sua família. Trabalhava na indústria pornográfica. Mas acima de tudo... O Alex amava sua família. A Rafa. O Alex amava sua família. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto